E aí gente, tudo bom? Eu sou a May Greskoviak. O vídeo de hoje é sobre essa máscara da Inoar, que é a Help. Esse produto é totalmente liberado e vegano. E olha só o que diz aqui, máscara ultra reparadora. Aquela ajuda que estava faltando. Ela é indicada para cabelos com frizz, secos, ressecados, danificados por química. Ou se tu não tem nenhum desses problemas e quiser usar, pode estar utilizando também. Vou ler os ativos pra vocês. Proteína do trigo, extrato de aveia, macadâmia, vitamina E e vitamina B5. E aqui atrás ainda diz que tem depantenol, queratina e óleo de germem. E esses ativos todos vão hidratar, vão ajudar a dar brilho, reduzir o frizz e fechar as cutículas. Só por esses ativos eu já posso dizer pra vocês que é uma máscara reconstrutora. Então vai ser utilizada na etapa de reconstrução do teu coronograma capilar. Só que antes de te mostrar a aplicação do produto, quero te convidar pra se inscrever nesse canal. Caso tu seja novo ou nova por aqui. Porque não custa nada, é totalmente de graça. Basta tu clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se e clicar no sininho marcando todas as notificações. Eu trago o vídeo duas vezes por semana, na terça e na sexta. Com muita resenha de produto vegano, muita dica pra cabelo e eu acho que tu não vai querer perder. Agora sim, vamos pra aplicação. Esse produto é ultra consistente e tem um cheirinho de produto de reconstrução mesmo. Não é um cheiro exoativo, ele é bem gostosinho. Vou fazer a aplicação como eu sempre faço, que é mecha a mecha. E gente, esse produto rende muito. O pouquinho que tu pega pra aplicar na mecha, tu consegue deslizar até a pontinha. E não tem problema aplicar perto da raiz, porque é um produto liberado. Então tu consegue tratar toda a extensão do teu cabelo. Além de tudo isso, é um produto ultra desembaraçante, porque ele já vai desmaiando o teu cabelo, vai tratando conforme tu vai aplicando nas mechas. Tchau. 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 Já é o resultado. Olha como tá brilhoso esse cabelo. Ele tá com um movimento incrível. Olha só. Tá com cara de cabelo super saudável, né? Aquele cabelo que tá forte, que tá macio, gente. Super macio e hidratado. Mas e quanto à promessa de combater o frizz? Meu cabelo tá com um pouquinho de frizz aqui, mas é bem pouquinho, gente. Tem dois fatores que proporcionaram esse frizz. Umidade do ar e o pente garfo, porque eu dei volume no meu cabelo. Mas eu acho que em relação a outros produtos e a outros momentos que meu cabelo tá muito mais frizzado que isso, o produto super cumpriu. Pelo menos é o que eu tô achando aqui. E como meu cabelo tem química, é um cabelo mais seco e amo uma reconstrução, esse produto tá super aprovado. Mas e aí? Vocês já usaram esse produto? Me conta nos comentários e também me diz o que tu achou do resultado no meu cabelo. Se tu achou que tá bonito, que tá brilhoso, que tá com aparência de cabelo saudável, como eu disse, não deixa de comentar. Mas enfim, gente, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu tô de volta com mais vídeos pra vocês. Não esqueçam que a gente tem conto marcado aqui no YouTube duas vezes por semana. E caso tu goste da Inuar e queira ver mais resenha de produtos dessa marca, eu vou deixar aqui do lado mais dois vídeos. E sem mais informações, eu vou indo nessa. Beijo. Tchau. 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 Tchau.